Olá pessoal, Clarice Bessa aqui de novo. Hoje nós vamos fazer um pão, um pão de aveia, melado e fubá. É um pão super diferente, super macio, até um pouco quebradiço, mas é uma delícia. Vem comigo amassar essa massa, vem! Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pôr uma xícara de aveia aqui na minha tigela. Tem aquela aveia que é pré-cozida e a outra. Eu uso a outra, a mais tradicional, porque eu acho que, sei lá, eu gosto mais, mas não tem importância, tá? Você pode usar aquela instantânea. Então, uma xícara. Então, eu tenho aqui um terço de xícara de manteiga. Você pode usar qualquer tipo de gordura que você gostar. Óleo de coco, óleo vegetal, qualquer um, tá? E um terço de xícara de melado, ou em alguns lugares, melaço, né? Quando eu uso melaço, eu gosto de untar a minha xícara um pouquinho, porque daí ele sai com mais facilidade. E se você gostar de mais doce, pode pôr mais, pode pôr menos. Isso aqui, realmente, não tem muita importância, tá? É uma questão de gosto, realmente. E agora, eu vou pôr uma xícara de água fervendo. Eu vou misturar e vou deixar isso aqui esfriar. Tem que deixar realmente esfriar, senão você mata o teu fermento, tá? Agora, tá bem molinho, porque a aveia ainda não absorveu o líquido. Mas, quando esfriar, isso aqui vai tá bem mais durinho. Então, eu vou deixar aqui esfriando e já volto. Não, já, né? Daqui a pouco. Então, aqui está a nossa mistura de aveia com água quente e melado, né? E a manteiga. E, ó, tá bem mais grosso, né? Do que estava. E agora, nós vamos pôr um ovo batido aqui. Então, eu vou pôr o meu ovo batido aqui na minha mistura. Eu vou pegar sete gramas de fermento biológico e vou dissolver em meia xícara de água morna. Vou mexer aqui um pouquinho, esperar uns minutinhos pra ele crescer um pouquinho e vou pôr aqui na minha mistura. Então, eu vou pôr aqui na minha mistura. Eu vou pôr meia xícara de fubá e uma xícara de trigo integral. Se você não quiser fazer com trigo integral, você pode fazer só com o branco, não tem problema. Então, agora eu vou misturar e vocês podem fazer à mão, tá? Eu tô fazendo na máquina porque é mais fácil. E eu vou pôr uma colher de chá de sal. E eu vou mexer agora. Agora, eu vou pôr um copo de farinha de trigo, a branca, e daí eu vou pondo trigo até ficar uma massa não muito mole, mas também não muito dura, tá? Então, a minha massa está pronta. Eu usei mais umas duas xícaras e meia de trigo branco, né? Então, assim, ó, ficou a nossa massa. Não é uma massa muito dura, ó, é uma massa até um pouquinho grudenta, tá? Você pode deixar aqui pra crescer e depois pôr na forma e deixar crescer e levar pra assar. Ou você pode já pôr na forma e deixar crescer e levar pra assar, dando só uma crescida nele. É o que eu vou fazer porque eu quero terminar logo esse vídeo. Ou pode deixar crescer duas vezes do jeito que é normal, tá? Então, eu tenho aqui a minha forma untada com óleo. E o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de aveia aqui dentro pra quando o pão assar ele ficar bem bonito. Então, agora eu vou pôr a minha massa aqui na minha assadeira, né? E eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão, porque ela é uma massinha meio mole, né? E eu vou pôr um pouquinho de aveia aqui em cima também pra ficar bem bonito. Eu vou deixar esse pão crescer e daí eu vou assar por uns 45 minutos em 180 graus. Aqui está o nosso pão, está lindo, já esfriou e levou 35 minutos pra assar. Então, vamos tirar aqui e vamos cortar. Olha como ficou bonito embaixo. E na hora de tirar, eu quebrei aqui. Pão de aveia quebra muito facilmente. E a massa sendo mole, ajuda mais ainda pra quebrar, né? Então, vamos cortar aqui com cuidado. Olha como que está dentro. Então, vamos cortar aqui uma fatia, passar uma manteiguinha e experimentar. Então, vamos experimentar. Uma delícia. Não é muito doce, é muito, muito gostoso. É um pão super macio e ele fica bom pra fazer sanduíche também. Só que ele é bem quebradiço, né? Como eu falei. Mas é muito bom, vocês têm que experimentar. Se vocês gostaram desse vídeo, me dá um like. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês quinta-feira. Tchau!